Olá, começa agora o Informe SP. Na estratégia para aumentar a cobertura vacinal contra o HPV, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo adotou o esquema do Ministério da Saúde que prevê dose única da vacina. Olha, o imunizante ajuda a prevenir doenças como o câncer de colo de útero. Com o objetivo de ampliar o número de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos com a vacinação do HPV em dia, o Sistema Único de Saúde passou a disponibilizar a aplicação da vacina em dose única. A expectativa é aumentar a adesão nesta faixa etária, já que a cobertura está muito baixa. Essa estratégia foi baseada em vários estudos pelo mundo, já outros países utilizam essa estratégia de vacinação de uma única dose e com essa observação desses estudos verificou-se que havia praticamente a mesma proteção com relação ao esquema de duas doses. Principalmente quando falamos em relação a câncer de colo do útero, onde houve sim um impacto importante. E ainda há possibilidade de, com essa estratégia, é aumentar a oferta da vacina para os adolescentes de 15 a 19 anos e perder a oportunidade de vacinar na idade correta, principalmente por conta da pandemia. Então, com essa estratégia de vacinação recomendada hoje pelo Ministério da Saúde, existe também a possibilidade de ofertar a vacina para esse público. O HPV é o principal fator associado ao câncer de colo do útero, um dos que mais atinge as mulheres. Mas os sintomas só vão aparecer muitos anos depois da infecção. Nos homens, a vacina pode proteger contra lesões causadoras do câncer de pênis e anos. Além disso, a imunização previne mais de 90% das verrugas genitais. Segundo os especialistas, a faixa de idade foco da vacinação ainda não teve contato com o papiloma vírus humano, ou seja, a vacina aumenta a proteção ao longo dos anos. É uma vacina que protege contra o câncer também de anos, de pênis, mas a sua eficácia maior é contra o câncer de colo do útero. E quando a gente fala de aumentar a cobertura vacinal, é justamente para diminuir a circulação do vírus do HPV na população e, com isso, diminuir as infecções e a possibilidade do câncer de colo do útero ou outros tipos de câncer causados pelo HPV. Em São Paulo, até 2023, a cobertura vacinal foi de 77% na primeira dose para meninas e caiu para 60% na segunda dose. Já para os meninos, a cobertura vacinal no ano passado foi de 53% na primeira dose e de apenas 33% na segunda. A vacina do HPV está disponível no SUS e é gratuita. Daqui a pouco eu volto com outras notícias. Até mais.